As 14 horas e 10 minutos do dia 9 de agosto de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro, dou por abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária com o objetivo de realizarmos a reunião com as empresas certificadoras convidadas e que, nesse momento, eu registro aqui a presença com os seus respectivos representantes da empresa NSG Consultoria Limitada, ME, na presença do Luiz Alfonso Borbon e Marcos Aurélio Bassani, a BRA Certificadora Limitada, ME, com as presenças do senhor Elmar Mourão e Rodrigo Leal, ICV Brasil Inspeção Certificação e Vistoria Limitada, com a presença do Rafael Devesa. E na medida em que outras empresas certificadoras forem ingressando, nós vamos aqui identificando, né, no bate-papo. Eu fico muito feliz, né, satisfeito por conhecer todos vocês, já, desde já agradecendo, né, a disponibilidade de estarem se reunindo com esta casa no dia de hoje e falar um pouquinho, pouquinho, eu acho que a RBNA também, né, entrou agora na sala, e, deixa eu ver aqui, aqui, o senhor Luiz, consultoria, né, RBNA, senhor Luiz Marcos, obrigada aí também pela presença. E, vou solicitar também, né, a minha assessoria, para na medida em que forem ingressando pessoas, foi identificando para a gente também dar uma boa tarde. Então, é, agradecer a todos e falar um pouquinho, né, para vocês da nossa, da história breve da nossa comissão especial, é uma comissão que foi criada através de um requerimento que eu ingressei na casa, né, ela é formada por cinco deputados também titulares e ela se originou de uma reunião, né, em decorrência de uma reunião que fizemos no início desse ano com a Petrobras, né, a sua diretoria, e na época era, estava comandada pelo presidente Castelo Branco, e eles fizeram, né, por óbvio, algumas apresentações da empresa e seus investimentos até então recolhidos, mas nós sentimos, né, naquela reunião, por parte principalmente da Petrobras, aquela, a falta do sentimento, né, da sua responsabilidade social, da sua importância, a importância que ela tem para todos nós, em especial para o estado do Rio de Janeiro e como principal demandante, né, do setor, é, da indústria naval, né, eu sou do município de Angra dos Reis e lá nós temos, né, um estaleiro, é, Brasfels, né, no passado com outros nomes, inicialmente Verome, os Brasfels, e sentimos muito, né, a falta de encomenda e a questão do conteúdo local, e vocês desenvolvem, né, um trabalho importantíssimo nessa, nessa acompanhamento do cumprimento do, do conteúdo local, junto à ANP, então eu acho que é de fundamental importância vocês também participarem dos nossos trabalhos, né, para que nós possamos compreender como é que é essa estratégia de acompanhamento, se vocês também têm sugestões, né, para melhorias nesse acompanhamento, como é que é essa relação entre as certificadoras e a ANP, se vocês percebem que também a ANP, falta ela um pouco mais de estrutura para acompanhamento dessa política fundamental, né, para o Brasil e em especial para o estado do Rio de Janeiro, e aí eu vou passar também agora a palavra para cada um de vocês, né, vamos colocar aqui, eu vou chamando cada um de vocês, aí vocês se apresentem, né, falam um pouco também da empresa, e depois a gente entra no tema aqui específico da reunião de hoje, tá bem? Pode ser assim? Então, vamos chamar aqui, né, a RBNA, consulte Luiz Matos, engenheiros associados, na pessoa do senhor Luiz Matos, que está aqui como representante da empresa. Uma boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar, né, a LES por essa iniciativa, eu venho acompanhando já essa iniciativa há bastante tempo, né, porque além de CEO do RBNA Consult, eu fui presidente da Sobena, né, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, por dois mandatos consecutivos, e agora eu sou do Conselho Superior da Sobena, né, e a Sobena, no Conselho Superior, você também tem lá o CINAVAL, você tem a Marinha do Brasil, que está com a iniciativa do Cluster Naval aqui no Rio de Janeiro também, né, então, ali, como conselheiro da Sobena, eu acabo me envolvendo um pouco na discussão do Cluster Naval, e um pouco também nesse debate que a casa está proporcionando. Também sou conselheiro da FENAVEGA, que é a Federação Nacional das Empresas de Navegação Hidroviárias, né, então, acaba também que esse assunto, volta e meia, está ali na reunião do Conselho ali, mensal, então, é muito feliz dessa iniciativa, é muito importante para o nosso Estado. hoje, até assim, já, eu sei que a gente vai debater daqui a pouco, né, mas já botando aqui um pouco, assim, de lenha na fogueira do debate, assim, e respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho, sim, que a ANP tem desempenhado um papel muito importante, a resolução, ela foi evoluindo ao longo do tempo e foi se adaptando à realidade da construção naval, então, você tinha uma resolução que atendia a construção de embarcações antigas, hoje não precisa mais, você tem, então, uma resolução que cobre bastante a construção naval atual, falo isso porque a gente certifica bastante armadores, bastante embarcações, e concordo quando a gente fala que essa indústria é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, não só pela questão dos estaleiros, a gente sempre fala muito dos estaleiros, mas você tem um efeito cascata, mão de obra que você emprega, os terceirizados, você tem toda uma indústria de nave e peças muito punjante ali em Niterói, você falou em Anga, mas Niterói também, ali na Ilha da Conceição, enfim, é muito importante o debate, parabéns. Obrigada, Luiz, eu até estava dizendo a você, eu vim justamente lá do Arsenal de Marinha, eu estava na INGEPROM, com as almirantes, eu vi se o almirante é 10, o almirante é 10, o comandante é 10, aí a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, porque os trabalhos que eles estão desenvolvendo muito bem, já têm apresentado bons resultados e hoje a gente estava justamente discutindo a questão desse desenho, que seria a governança, a importância do papel de uma governança, um setor específico dentro da estrutura do Executivo Estadual, para cuidar dessa economia tão empujante que é a economia do mar. Então, que bom que você também está fazendo parte dessa discussão, então você está acompanhando o desenrolar desses trabalhos. A gente está fazendo a seleção quanto ao local também do Márcio da Mandaré, construído em Itajaí, e aí, assim, para mim, como brasileiro, tudo bem, mas como fluminense, cidadão aqui do Rio de Janeiro, é impressionante como você teve um shift da cadeia de nave peças do Estado do Rio ali para Santa Catarina. Como a gente está perdendo espaço, é claro, né? E foi, inclusive, dito que a questão da tinta está sendo fornecida aqui pelo Estado do Rio para Santa Catarina, mas eu acho que isso é uma questão que tem que envolver mesmo a todos, inclusive vocês que trabalham nessa certificação, para que vocês digam também da importância que é a execução, o respeito a esse conteúdo local, porque gera empregos, é como você realmente frisou, não é só a indústria naval, é toda uma cadeia produtiva a ela atrelada, a essa indústria marítima, que é uma coisa que está para além da indústria naval. Então, obrigada aí, né? Que bom que você está nisso aí, Luiz. Agora eu queria dar uma boa tarde também, saudar a Pâmela da SGS do Brasil Limitada, que também já está conosco na sala de reunião. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos. Eu sou coordenadora de certificação da SGS. Estou aqui também com o Igor. O Igor Rocha é nosso especialista em conteúdo local lá na SGS. Igor, se você quiser se apresentar também. Boa tarde, Igor. Pode usar da palavra, Igor Rocha. Igor Costa, desculpa. Costa. Igor nos ouve. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Boa tarde, Igor. Trabalho com o controle local na SGS. Já, atualmente, a gente está trabalhando já com todas as áreas da Petróleo e Gás, na área de acreditação da ANP. E eu acabei de chegar, perdi um pouquinho das informações que vocês estão no começo, mas precisando de qualquer esclarecimento, estou à disposição. Obrigada, Igor. A gente ainda não entrou no tema específico, apenas saudando a todos. Cada um está se identificando também, para a gente poder entrar na questão mesmo, do conteúdo local. Agora, dá uma boa tarde aí ao representante da NSG Consultoria Limitada, o senhor Luiz Alfonso, e depois o Marcos Aurélio. Boa tarde, deputada. Gostaria de agradecer muito, tanto, parabéns pela iniciativa e agradecer pelo convite de participar. Acho de fundamental importância essa nossa indústria aqui, que é um dos carros-chefes para o desenvolvimento da nossa mão de obra, da nossa engenharia, de toda a indústria nossa aqui no Brasil. E gostaria de apresentar aqui um engenheiro que trabalha nessa área específica naval, que é o engenheiro Marcos Aurélio Bassani. E gostaria de até passar a palavra para ele, acrescentar e fazer os comentários aqui. Boa tarde, Marcos Aurélio. Pode fazer uso da palavra. Boa tarde, deputada. Nós já militamos bastante tempo nessa área, uns 40 anos. Conheço bem a sua região, lá de Angra do Reis. Tive o privilégio de ter trabalhado na Verônica, ter iniciado a construção daquelas plataformas no meados dos anos 90 e visto as consequências quando houve o fechamento daquele estaleiro. Realmente, nós temos que tomar providências para tentar melhorar isso. As consequências no nosso estado, quando os estaleiros fecham, são muito devastadoras. Ajudei ali a reabrir o estaleiro Mauá, na época do Mauá Jurom. Por isso que eu conheço bem e perguntei sobre o Rocha, que estava fazendo as suas classificadoras. Mas tive o privilégio também de trabalhar ali em Niterói. Conheço bem, comandante Matos, aquela região, onde São Gonçalo é o berço, onde é o turnitório dos operários daquela região. Nós estamos muito aquém mesmo da situação da Costa Naval. Eu vi um estaleiro Mauá fechado e ajudei a reabrir naquela época, quando só tinha o Promar fazendo reparo. Conseguimos botar ali 8 mil pessoas trabalhando. Hoje, lamentavelmente, está mal. A nossa região da cidade do Rio de Janeiro está mal. Não temos nada lá aberto. E temos que melhorar isso aí. Tive o privilégio de trabalhar em Santa Catarina. Conheço bem aquela região, aquela região lá do estaleiro Itajaí. Sei por que saíram as coisas daqui, foram para lá. No início, a indústria de pesqueira foi para lá. Com o nosso know-how de pesca. E depois, com o nosso know-how de construção naval, quando cresceu para aquele lado de lá. Conheço bem. Morei em Itajaí. Conheço. E ajudei até o pessoal a levar aquele estaleiro para lá. O NAVCHIP. Conheço bem a construção naval. Trabalhei na Petrobras, durante mais de 2005 até 2015, na fiscalização, como consultor. Vi a construção de muitas plataformas. Trabalhei em vários projetos. Sei perfeitamente o que nós precisamos. Sei o que foi bom, o que foi ruim e as consequências. Abrimos a nossa empresa de conteúdo local, a NSG, já há quase 11 anos. E somos profissionais, eu como outros colegas responsáveis técnicos, somos defensores da nossa indústria, da nossa construção naval. E com muito esforço, mantemos ela aberta. Se pudermos ajudar, deputada, estamos aí de pé e a ordem. Se for necessário. Obrigada, doutor Bassani. Agora, para a saudação dos representantes da BRA certificadora, o senhor Elmar Mourão e depois o Rodrigo Leal. Boa tarde, deputada Célia. Só para registrar a minha presença. Boa tarde a todos e todas. Deputado Valdeque Carneiro, aí já ingressando na nossa sala de reunião. Saudade. Amanhã já vamos estar lá no plenário. Que bom que você está aí. Então, aqui com a palavra, o senhor Elmar Mourão, da BRA certificadora. Boa tarde, deputada, deputado e demais presentes. Boa tarde, pessoal do Conteúdo Local, que a gente costuma se encontrar agora, infelizmente virtualmente, no comitê do Conteúdo Local. Feliz ainda de ver a participação do Bassani, do qual eu tive o prazer inenarrável de ser professor dele numa pós-graduação. Grande Bassani, muito bom te ver, ver você legal. Deputada, o tema é para lá de fundamental, que todo mundo engaje, todo mundo se envolva. Acho que a gente, dentro da nossa área, tem capacidade de contribuir o máximo possível. A ANP tem atuado, de certa forma, na contribuição da obrigatoriedade do Conteúdo Local. Claro que, como toda norma, toda lei, ela tem acertos e erros, e conforme até o Luiz, da RBNA, comentou inicialmente, ela tem evoluído, ela tem se ajustado ao tempo, e isso ao longo do tempo, e vai continuar sendo desta forma, uma vez que é tudo muito dinâmico, e a gente precisa, de fato, avançar nessas questões, e só que ela é uma lei, é uma norma a nível nacional, e eu entendo que a ideia da deputada é no sentido de não só contribuir com o nosso país, claro, mas, especificamente, trazer algo a mais para o nosso Estado. Então, acho que a gente tem como contribuir, sim, o grupo aqui presente é sempre muito atuante dentro da ANP, dentro do assunto Conteúdo Local, e eu acho que a senhora vai estar bem servida de pessoas para auxiliar e poder contribuir nas questões. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo, que está presente também. Um abraço. Boa tarde, senhor Eumar. Boa tarde, deputada Sérgio. Boa tarde. Boa tarde aos demais participantes dessa comissão. Eu sou Rodrigo Leal, trabalho junto com o Eumar na BRA Certificadora, na área de Conteúdo Local em específico, e estou muito animado pelo assunto aí, acho que é de fundamental importância. E a gente também está aí, não sei se você viu, a Leila Tori também, que é da BRA Certificadora, ela também está presente aí na comissão, participando. Qual o nome? Leila Tori. Não, não havia, não. Então, Leila, por gentileza, pode dar sua boa tarde também. Leila, nos ouve? Eu acho que ela caiu. É, não estou aqui identificando o nome dela, não. De repente, ela retornou. Ela deve ter caído. Pode fazer a saudação. Mas ela também trabalha com a gente lá na BRA Certificadora e vai participar aí. Ótimo. Aí o próximo, então, Adão, boa tarde, é o representante da ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria Limitada, o senhor Rafael Deveza. Boa tarde, deputada. Sou o Rafael Deveza, sou engenheiro e coordenador na ICV Brasil, e nós somos acreditados pela INP, tem um ano e meio, um ano e quatro meses. Nós somos um dos mais novos, né? Mas estamos aqui para ajudar. Bom, bem-vindo, Rafael. Muito obrigada aí, né, por você ter também se disponibilizado e estar participando. Vou passar aqui a palavra também, né, para o nosso deputado Valdeck, para ele também, né, poder dar a sua saudação a todos. Boa tarde, deputada Célia Jordão, boa tarde aos nossos convidados e convidadas, demais participantes da sessão de hoje da nossa comissão especial da indústria naval. Olha, eu considero que a gente tem, nesta comissão, abordado com regularidade uma pauta que é absolutamente central para a agenda do desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro, né? De fato, nos últimos cinco, seis anos, aproximadamente, as perdas de empregos com carteira assinada no Rio de Janeiro assumiram proporções alarmantes. Aliás, o estado do Rio de Janeiro, nesse período, é o estado da Federação Brasileira que mais perdeu empregos com carteira assinada, mais até que o estado de São Paulo, cujo estoque de empregos com carteira assinada é, obviamente, maior que o estoque do Rio de Janeiro. Mas, ainda assim, o Rio de Janeiro perdeu mais empregos. E entre os setores mais afetados por essa trajetória descendentes do emprego, sem dúvida alguma, é a indústria naval. Nós perdemos dezenas de milhares de empregos na indústria naval, em boa medida, em boa medida, porque houve uma mudança drástica na política pública para o setor, né? Não foi porque os estaleiros instalados não eram competentes, não foi porque não havia trabalhadores qualificados se dedicando ao setor, nada disso, mas houve uma mudança drástica na política do setor quando a diretriz de conteúdo local nas compras públicas da Petrobras foi sendo gradualmente suprimida, né? E, nesse sentido, voltamos a ver, voltamos a viver uma situação que nós já tínhamos vivido no passado, né? Com a Petrobras fazendo o essencial das suas encomendas, né? A indústria naval estrangeira e, mais do que isso, hoje nós temos indicadores que mostram, o deputado Acelia Jordão tem participado conosco de agendas ao lado da assessoria fiscal da LERJ, vejo que está aqui na reunião também a Magda Chambriá, assessora da... que integra a assessoria fiscal da LERJ, aliás, esteve também mais cedo na CPI das participações... Aliás, segunda-feira é dia, né? Segunda-feira a gente se mantém aí na economia do mar, né? Discutindo na CPI e hoje à tarde na Comissão Especial da Indústria Naval. Mas o que eu ia falar é que hoje mais de 80% dos fornecedores e prestadores de serviços da Petrobras estão fora do Rio de Janeiro. Aliás, na maior parte dos casos fora do país. Então, eu considero que essa agenda é muito importante, né? Pensar, né? É... retomar, né? a agenda do desenvolvimento econômico também pelo viés da retomada da indústria naval, setor em que o Rio de Janeiro tem uma larguíssima tradição que remontam, né? Que remontam a priscas eras da instalação do arsenal de marinha na cidade do Rio de Janeiro e dos investimentos do próprio Barão de Mauá na Ponta da Areia em Niterói. E, ao mesmo tempo, lembrar, deputada Sélia, do esforço que nós temos feito por dentro desta comissão especial para pensar, por um lado, a indústria naval especificamente, mas, por outro lado, para pensar, de modo geral, essa agenda mais articulada e integrada do cluster naval que envolve a indústria naval, que envolve a navegação de cabotagem, que envolve o turismo náutico, que envolve a pesca, enfim, que envolve uma série... Segurança. Exatamente. uma série de atividades econômicas que se articulam em torno do que nós temos chamado da economia do mar. Portanto, faço aqui uma saudação muito breve falando da importância do trabalho desta comissão e para que a Assembleia Legislativa mantenha viva a pauta e a luta pela retomada dos empregos na indústria naval fluminense. Inclusive, deputado Valdeck, eu acho que... Não sei se você já havia ingressado na sala da nossa reunião, mas o Luiz Mar, que é da RBNA e conselheiro do Sobena, faz parte também agora do grupo de trabalho do Cluster Tecnológico Naval. Então, é muito bom porque ele também está participando agora dessa discussão e vai poder contribuir bastante na questão da economia do mar. Então, já todos tendo feito a sua saudação, eu havia pedido para o assessor, o André, que acompanha os trabalhos da Comissão Especial, para solicitar de vocês se algum dos senhores gostaria também de fazer alguma apresentação que tivesse que estar representando aqui virtualmente. Eu não sei se vocês prepararam algum material para estar apresentando algum dos senhores ou, senão, a gente passa mesmo para fazer algumas debates, algumas discussões. eu acho que não. Então, vou pedir, eu já tinha solicitado para a doutora Magda para ela, para a gente fomentar aqui a nossa discussão, para que ela apresentasse algumas perguntas. A doutora Magda Chambrial, acho que alguns dos senhores já conhecem, ela foi presidente da ANP e hoje ela integra esse corpo técnico da assessoria fiscal da Alerj e ela vem também acompanhando de perto dos trabalhos da Comissão Especial nos assessorando. Então, doutora Magda, para a gente iniciar esses debates e aquecer as discussões, eu passo a palavra para a senhora e aí para poder já apresentar as perguntas e a gente por ordem de inscrição aqui no bate-papo da sala de reunião, vocês, então, a gente faz a anotação de quem quiser falar, levanta a mão e se inscreve, por favor. Com a palavra, doutora Magda. Boa tarde, deputada Célia, boa tarde, deputado Valdeck, um prazer muito grande estar aqui com essa gama de certificadoras, boa tarde a vocês todos, boa tarde ao pessoal que nos ouve na TV Alerj. eu fui testemunha da importância de se ter certificação de terceira parte para confirmar a real confecção do conteúdo local e das suas possibilidades no Brasil, né? Na verdade, essas certificadoras atestam o conteúdo local possível de ser fabricado no Brasil e até o momento que eu deixei a ANP, eu me lembro que já era mais de uma dezena de milhares de certificados emitidos, né? Então, nós não estamos falando de pouca coisa, não. Se eu não me engano, o número já estava perto de 15 mil quando eu saí da ANP em 2016. não sei quantos estão hoje, mas entre milhares de certificados, eu creio que nós já tenhamos consolidado uma boa visão sobre essa indústria e acho que não é possível fazer política de conteúdo local sem entender o que esses certificados nos dizem, né? Então, entendo que esses certificados têm uma visão do que foi feito no passado e podem também nos indicar de que forma que essa indústria brasileira progrediu e o que que ela pode nos apresentar hoje e num futuro próximo, né? Eu marquei aqui algumas perguntas e eu queria, eu quero saber de vocês, se vocês querem uma por uma ou se vocês preferem que eu as faça todas e a gente então discute a partir daí. O que a senhora acha, deputada Célio? Eu acho que a senhora pode colocar na pauta todas as perguntas, né? E aí por ordem de inscrição já tem, né? O Bassanio e o Luiz Matos também, né? Já inscritos e aí a gente coloca na discussão, né? Ok. Então, vamos lá. A primeira coisa, né? É que, como eu falei, as certificadoras já geraram mais de uma dezena de milhares de certificados, né? Eu queria saber de vocês, como é que vocês veem essa conclusão do que nós temos até agora? Que conclusão que se chegou? Nós podemos fazer barcos de apoio no Brasil, aliás, já fizemos mais de uma centena, né? Podemos fazer módulos no Brasil, também já fizemos diversos, né? Como é que vocês veem o fornecimento desses bens e serviços pela indústria naval? Esse e outros, né? E, mais especificamente, a indústria naval brasileira e, mais especificamente, a indústria fluminense, né? Como é que esses... E, de novo, como é que esses certificados contribuíram para sedimentar esse conceito de conteúdo local e comprovar a eficiência da indústria local, né? Porque, na verdade, ali tem um ateste do que foi feito na indústria local. Eu queria saber de vocês, também, quais os bens e serviços que vocês enxergaram através desses certificados como tendo mais alto nível de conteúdo local de acordo com os trabalhos que vocês realizaram e vêm realizando ao longo do tempo. Queria saber, também, que, recentemente, foi divulgada uma licitação para a construção da P81, um edital da Petrobras, que pretende a construção de uma plataforma do tipo EFPSO para os projetos de Sergipe, Águas Profundas, né? Esses convites foram encaminhados, segundo a mídia, para a SBM, para a Saipen, para a MISC-BH, BW, Oceã e Kinoch. Mas, até onde eu enxerguei na mídia, não há menção a conteúdo local, pelo menos no que a mídia divulgou, né? Eu queria saber de vocês como é que vocês veem a construção, a possibilidade de construção de uma plataforma como essa no Brasil? O que dessa plataforma pode ser feita no Brasil, segundo a experiência de vocês e os certificados até então emitidos? E o que precisa ser feito fora, né? Qual é a exigência de conteúdo local possível, segundo a visão de vocês? Vocês têm notícias dessa licitação e de outras mais recentes, também recentes, sobre demanda para a indústria brasileira, mais especificamente para a indústria fluminense? Quais são essas possibilidades e quais são os principais desafios? Se sim, em que estaleiros? onde é que essa demanda estaria mais bem posta em relação às questões do Rio de Janeiro? E seriam módulos, barcos de apoio, outros? Como é que vocês estão vendo essa demanda? Que demanda seria essa para a indústria fluminense? Uma coisa que me impressionou bastante foi ver as fotos dos estaleiros fluminenses. Então, pelos idos de 2013, 2014, eu cheguei a ser madrinha de dois barcos de apoio construídos em estaleiros de Niterói. A alegria de colocar um barco desse na água é uma coisa inimaginável. A quantidade de profissionais envolvidos numa construção dessa. E a quantidade de profissionais alocados à indústria naval do Rio de Janeiro levou a gente praticamente ao pleno emprego na questão da indústria de petróleo e gás no Rio. Me lembro que a gente chegou a um ponto onde estagiários de engenharia, de geologia, etc., já estavam sendo disputados nas universidades no quarto ano da graduação. Uma situação que é hoje completamente diferente. Hoje nós vemos estaleiros no Rio de Janeiro completamente às moscas. Outro dia eu recebi uma foto do Brasa sem Vivalma, McLaren sem Vivalma, e vai por aí afora, são diversos, todos eles fotografados, não é imaginação, não é ilusão de ótica, não é nada, e mesmo a Brasfels, que é um escritoreiro um pouco mais demandado, não está trabalhando em sua plena capacidade, ao contrário, está bastante distante disso. Então, posto isso, eu queria reforçar essas perguntas. O que os certificados mostram de fotografia dessa empresa? O que deu certo? O que deu errado? O que a gente pode fazer a mais? O que a gente pode fazer com alto conteúdo local? E o que precisa ser melhorado em prol dessas demandas de encomendas para a indústria brasileira, mais especificamente para a indústria fluminense? Reforçando em que estaleiros e que tipo de encomenda? São módulos, são barcos de apoio, são outras coisas? Como é que vocês estão vendo isso? Obrigada, doutora Magda. Bassani, quer responder algumas dessas perguntas? Deputada, deputado... Só pediria para você ajustar um pouquinho o seu som que está abaixo, Marcos. Está abaixo? Sim. Bom, acho que melhorou um pouco? Ainda está abaixo. Não sei se os demais estão ouvindo melhor, mas para mim está chegando baixo. Melhorou um pouco agora? É, talvez você falar um pouquinho mais alto. Ok, eu vou falar um pouco mais alto. É que está aqui. Veja bem, o trabalho nisso já desde 1980, na época ainda de Estaleiro Caneco. Como eu falei para a senhora, eu conheço bem a sua área porque eu trabalhei na época da IBI, do Xavier Mishibraz. Nós fomos os primeiros a fazer conversão de plataformas, que foi a P31. Fizemos a P31, fizemos a P19 lá em Angra dos Leios. Ainda não se fazia daquela forma. E o projeto foi feito pela época da Progemar, o projeto da planta pela IESA, a de uma e a outra Sinfarmela, a Ultratec, que depois foi comprada por uma empresa francesa. Quando nós deixamos de fazer isso, nós fizemos em P31, P19 e a P34. Aí, na época Fernando Henrique, nós perdemos, foram construídas as outras plataformas lá fora. Detalhe, foi construída lá fora com Projeto Brasileiro. Todo projeto de planta e de construção naval foram feitos por essas mesmas empresas que desenvolveram aqui no Brasil, que passaram a tecnologia para singapurenhos, coreanos, etc. Conheço bem isso porque eu trabalhava no projeto, engenheiro de projeto. Depois, nós voltamos, fechou os estaleiros, conheci muito bem, sei o que é esse estaleiro vazio, que a Magda falou no Mauá, porque eu fui ali na época chamado pelo Catito para nós reabrirmos o estaleiro Mauá, quando já não era mais do Paulo Ferraz. E nós reabrimos e conseguimos fazer uma coisa melhor. Foi quando retornou novamente a construção naval no Brasil. A Magda falou sobre esses novos, esses, isso tudo aí. Veja bem, Rio de Janeiro, podemos fabricar FPCO? Podemos. Nós só tínhamos um estaleiro que conseguia botar um VLCC, esses navios que eram convertidos na época, que é onde é a Ixibraes. Ali nós podemos colocar uma embarcação dessa para fazer a conversa. Nós só fizemos a conversão soltante que nós colocamos ali praticamente do 31. O resto nós fizemos flutuando. É possível, sim, fazer uma conversão, como é possível construir uma embarcação do zero. O estaleiro Ixibraes fazia esses navios desse porte que hoje em dia são essas plataformas. Nós construímos, sempre construímos, desde a década de 70. Embarcações desse tamanho, no casco. Pode ser construído? Pode ser construído. No Brasil, foram construídos outros estaleiros de porte maior, onde colocaram uns pórticos de 2 mil toneladas para movimentar módulos, que foi em Pernambuco, Rio Grande. E ali, no Espírito Santo, colocaram um dique, mas não é um dique fixo, como tem os outros dois. De Rio Grande, você consegue fazer duas plataformas dessas de uma vez só. Duas. Não é uma só, não. Consegue fazer ao mesmo tempo duas. No Rio Grande, em Pernambuco, se dava. Mas é possível. No Rio de Janeiro, também. A capacidade que nós temos de construção de embarcação de apoio é indiscutível. Nós começamos a fazer aqui. Depois é que foram para os outros estados. O Braspeus, ele praticamente tem feito construção e conversões lá fora. Ele traz para a Angra dos Reis. É por isso que a doutora Magda tem visto pouco movimento em Angra dos Reis, porque ele faz alguns módulos pequenos aqui e diz que colocou, fez uma parte no Brasil e uma integração. Essa aqui é a verdade. O que tem que ser mudado nisso? Isso, eu posso falar de cadeira, que nós trabalhamos muito politicamente na época do final dos anos 90, início dos anos 2000, para reiniciar a condicionar a mão. É preciso de um apoio político unindo os políticos, unindo os trabalhadores, unindo os empresários. para que isso retorne, foi o que nós fizemos no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Se a senhora for pesquisar aí na Lerja, eu tenho até uma honra ao mérito que vocês me deram. Então, nós conseguimos reconstruir os estaleiros aqui no Brasil, novamente, e foi aquele boom que houve, que se pegava engenheiros e profissionais a laço, e parou tudo. É possível, é possível, com toda certeza nós podemos construir. Agora, com esse conteúdo nacional de 25%, vai ser feito tudo lá fora. Nós não vamos criar emprego. Nós só estamos olhando, quando eles colocam 25%, só está olhando os números, o dinheiro. Olhando o dinheiro, nós não vamos criar emprego no Brasil. É necessário colocar um detalhe. Ah, você quer 25%? Tudo bem, mas se você quiser 25%, você tem que fabricar e montar os módulos no Brasil. No Rio de Janeiro, nós podemos fazer módulos direto. A P41, a P40, foi a Caratinga, nós fizemos aqui, fizemos no Mauá e fizemos em Angra, os módulos. No Mauá, nós fizemos todos os módulos, todos. Eu sei que eu fui responsável pela área de estrutura, ali, P41 e P43. Lá em Angra, eles fizeram também, nós fizemos os módulos aqui das duas plataformas, aqui em Angra, aqui no Mauá, usando o Mauá, Caximbal, etc., várias áreas aqui na Baía de Guanabara. Aí, os módulos daqui, que nós construímos aqui, foram em balsas para Angra, onde chegaram a embarcação convertida lá na Singapura e, na época, o Capel Fels fez a sua integração, colocou ele em cima, etc., e toda a integração, gerou muito emprego. Isso é que gera emprego. O que gera emprego, deputada, é você fazer o módulo no Brasil ou fazer o casco no Brasil. 25% nós só estamos olhando o número, eles compram umas merrecas aqui no Brasil e não criam emprego. É necessário ter um detalhe muito importante. Quer conteúdo nacional baixo? Monte o módulo no Brasil ou fabrique o casco no Brasil. Não quer fazer uma coisa ou outra? Dê uma outra opção. Tudo bem, mas aumente o conteúdo local para 40%, 50%. Mas, com conteúdo local de 25%, nós não vamos criar emprego no Brasil. Nós temos um monte de obra. Marcos, deixa eu te pedir para acrescentar alguma coisa. Nós temos técnicos, nós temos executadores, nós temos tudo. Marcos Bassanho, doutora Magda, que é só acrescentar o detalhe. Posso te pedir para fazer uma referência assim, dá uma noção para a gente do que você tem de certificado já emitido, como é que isso aí se soma, como é que esses certificados mostram o que você está dizendo? doutora Magda, na época entre a criação da nossa empresa, em 2010, até um pouco, até 2015, o Luiz pode me ajudar nisso aí, nós certificamos muita coisa, muita, centenas, era da sua época, centenas. De lá para cá, caiu muito a certificação de conteúdo local, caiu muito, inclusive as próprias consultas de preço, etc. Isso, com certeza, todas as classificadoras, tanto é que nós tínhamos quase umas 40 classificadoras, hoje nós temos 11 ou 12, nem me lembro quantas, muitas saíram até da NP, porque não dá para sobreviver, mas sobrevivemos porque nós somos muito nacionalistas, mas só a redução do número de classificadoras registrada na NP já mostra a quantidade que nós estamos certificando tanta coisa, e a quantidade de certificados que nós mesmos emitimos hoje é muito pouca, isso não é só com a nossa classificadora, com certeza com todas as certificadoras aqui vão dizer a mesma coisa, que entre o início e até 2015, mais ou menos 2016, nós fazíamos muita certificação, e hoje em dia nós não fazíamos quase nada. Mas então deixa eu aproveitar aqui... Nós podemos sim fazer no Brasil. Mas então deixa eu aproveitar e te perguntar aqui, Bassani, a exigência de certificação de terceira parte persiste na legislação aqui, que você atribui não estar acontecendo. É uma boa pergunta. Nem imagino por que está acontecendo isso. Mas olha só, o conteúdo, doutora, é muito baixo 25%. é muito baixo. Nós não vamos criar emprego nesse conteúdo local. Além da... Marcos, assim, só para aproveitar que só fala em cima disso, esses 25%, ele incide sobre o quê? Como é que é... Fala um pouco dessa regulamentação que hoje vige e que vocês devem observar. Como que vocês apuram esses 25%? Como é que é esse trabalho da certificadora? Como é que a ANP recebe essa certificação? Ela também fiscaliza? Isso, a fiscalização é feita em loco? Isso é feito só no encaminhamento de documentos que vocês apuram contabilmente? Como é que é feito isso? A nossa maior parte do serviço é feito basicamente contabilmente. agora, vamos ver se a empresa tem ou não tem capacidade de fazer o que ele se propõe, mas vamos lá dar uma olhada, fazemos uma inspeção local para ver se ele tem capacidade. Muitas nós já sabemos que tem condição, pelo menos as que nós certificamos, nós já conhecemos. Recentemente fui agora no Espírito Santo, acho que foi início do ano, fui até para fazer uma... ver a fabricação lá, como estava andando, para ver se eles estavam fazendo realmente no Brasil. Estão fazendo, agora é muito pouco, é muito pouca coisa. É, pelo menos da nossa parte, eu não sei como está as certificadoras que estão certificando assim diretamente, o comandante Matos falou aí que ele andou fazendo certificação aí de embarcações de apoio que estão sendo construídas lá em Santa Catarina, entende? Sim, tem condição, mas conhecemos bem quem constrói, quem não constrói, nós sabemos quem são. Então, o que a Magra está falando é interessante, mas é o percentual, o percentual é baixo, é muito pouco, e tem coisa que realmente nós não podemos fazer no Brasil, nós não temos interesse em fazer tudo aqui no Brasil, mas tem coisa que realmente nós não podemos fazer, nós não temos tecnologia, nós não temos mais fábricas para fazer no Brasil, mas nós podemos fazer muita coisa no Brasil. Você acha, Marcos, que seria interessante definir em lei o que pode ser feito e o que conta conteúdo local nesses 25%? Seria interessante, seria interessante, porque, veja, qual é o nosso objetivo? Qual o objetivo da LERJ hoje? Criar emprego. Vamos ser direto e objetivos, nós queremos criar emprego, nós estamos com uma situação no nosso Estado lamentável. E a nossa maior indústria é a indústria naval, que cria emprego e não cria só dentro do estaleiro. A cada emprego criado dentro de um estaleiro, você gera quatro fora dele. Então, se nós não construirmos essas embarcações ou montarmos elas aqui, dentro do Brasil, nós não vamos gerar esse emprego. Sem construir no Brasil, nós não geramos emprego. Você vai fazer algumas coisas, pouca coisa, muito pouca coisa. E a maior parte vai fazer. A gente vê lá em Santa Catarina, lá em Itajaí, está bem. Está lá os estaleiros funcionando, etc. Poderia estar funcionando até bem mais. Eles andaram fazendo, eles lá construíram até módulos, ali no porto de navegantes, né? Que é do outro lado. Mas embarcação mesmo é o que eles estão fazendo lá. Muita coisa, estão fazendo algumas coisas. eu não sei até quando vai aqueles contratos. O Comandante Matos deve saber porque ele está por lá. Senão, a empresa do Comandante Matos foi a primeira classificadora de embarcação nacional brasileira, né? Aqui no Brasil. Todas as outras são estrangeiras. Eu estou até achando elas, inclusive, as estrangeiras, elas também certificam conteúdo local. Eu não estou vendo nenhum deles aqui presente. Nem BV, nem o Biroveritas, nem o ABS, que é o maior certificador de conteúdo local, foi sempre o maior certificador de conteúdo local, nosso maior concorrente. Foram convidados, é, foram convidados, Marcos. Eu queria estender a pergunta para o Marcos e para todos os demais. Eu tenho escutado demais que 25% de conteúdo local é pouco, mas quando a gente fala que é pouco é porque a gente pressupõe uma definição, né? qual é a definição do conteúdo local que você faria para que esses 25% não fossem pouco? Existe essa possibilidade? Para que esses 25%, você consiga calar a boca da turma do petróleo, dizendo que eles alegam que não tem condição, etc. Você mantém o 25%, mas você exige que a montagem seja feita no Brasil. só aí, se você fizer isso, você já cria muito emprego. Você obriga a criação de empregos. Mantenha os 25%, já que ele está vendo só o lado dinheiro. Você vai ver que vai dar mais do que 25% automaticamente. Porque se ele tiver que fazer a fabricação estrutural, ele vai, obviamente, fazer a montagem aqui. Se ele fizer isso, esses 25%, vai dar muito mais do que 25%. Você vai estar exigindo 25%, mas ele vai gerar mais do que 25%. E ao mesmo tempo... Pegando uma... Bastante, pegando aqui... Pegando aqui o seu gancho, eu vou passar a palavra para o Luiz Matos, que o Luiz também acho que está ali já ansioso para também dar uma opinião. Você estava... A doutora Magda colocou aqui também um pouco mais de sal aqui na nossa discussão, da definição. É possível dizer nessa questão da geração de emprego os 25%, o que seria esses 25% do conteúdo local para a gente gerar emprego? O Marco já disse que, bom, ok, pode ser os 25%, mas vamos, então, estabelecer a construção dos módulos do casco no Brasil e mais esses 25%, que, na verdade, como são bilhões em investimento, não é, Luiz? Isso fica mais ou menos assim, só os parafusos da plataforma para nós. Então, aí, com a palavra para o Luiz Matos e depois também já se inscreveu aqui o Elmar Mourão, da BRA. Então, vamos lá, Luiz. Muito bom, muito bom. Até, assim, ficou mais fácil agora com essa excelente abertura do Bassani, Bassani, companheiro de engenharia naval de anos. Eu sou testemunho do trabalho que ele e o Luiz Bubon faz ali frente à NSG, um trabalho bem bacana. Agora, Bassani, só vou ter que discordar de uma coisa que você falou, só de uma coisa, para a gente não brigar. A maior certificadora não é o ABS, não, somos nós, a AirBNA, com mais de 25 mil certificados emitidos. Isso aí, o Bubon não podia deixar passar, isso aí. Mas, enfim... Fico feliz em saber. Não, mas, enfim, isso aí, a parte, fora isso, deputado, nós, como a Lata já colocou, a gente se reúne mensalmente, quer dizer, acho que uma coisa é uma concorrência comercial, outra coisa é todos aqui em prol de uma boa auditoria de contorno local. Aí, Magda, eu vou pegar suas respostas um pouco de trás para frente e tentar incluir também as outras perguntas que você fez ao longo das palavras do Bassani. Hoje, se eu não me engano, a P81, ela tem 25% de exigência de contorno local. Embora não tenha aparecido isso na imprensa, ela tem esses 25%, né? e o que você tinha na resolução que ainda está em vigor também, que é 19, que o contorno local, normalmente, você tem que ser um CNPJ brasileiro, uma indústria, uma empresa estabelecida no Brasil e você abate a parte importada do preço ali, do ativo, né? E aí, você tem o contorno local. Estou simplificando bastante. depois entrou a resolução 809, que aí você passou a poder certificar esse ativo lá fora. Então, você passa a fazer o contrário, você pega o valor do ativo lá fora e eu sei que o pessoal mais tarde fala, não, isso ainda está em discussão, não sei, mas vamos resumir aqui para ficar mais fácil. Você pega o valor do ativo lá fora e você abate a parte nacional, né? Então, com isso, você pode passar a fazer esses FPCOs lá fora com esse compromisso de ter 25% de contorno local ao menos. O que tem acontecido é que realmente algumas empresas já estão fazendo os módulos aqui, a própria Brasfel, se eu não me engano, ela está fazendo quatro módulos aqui no Brasil, ela ganhou também a P78, se eu não me engano, ela está fazendo os módulos para a Modec, né? A gente está certificando atualmente alguns FPCOs já nessa nova modalidade, a gente está certificando o MV30, que é o FPSO carioca, o MV32, que é o mirante Barroso, ambos da Modec, a gente está certificando o MEDO 2 lá para a SBM e o MEDO 3 para a MISC. E aí, até a sua pergunta também, como é que é o procedimento certificação desses FPSOs, o que a NP fez e a Petrobras tem bastante participação nisso, é que, como o FPSO é uma construção que vai demorar vários anos, você não deixa para ferir o quanto ao local no final, você vai fazendo acompanhamentos mensais e periódicos e você vai fazendo projeção de como é que esse quanto ao local está se comportando e se você vai atingir esses 25% ou não. E aí, Magda, você conhece isso melhor do que eu, você, minha professora, mesmo, quer dizer, então, você tem o efeito cascato das penalidades, então, a concessionária tem o compromisso com a NP desses 25% quanto ao local, ela repassa esse compromisso para a EPCista e aí, o que a EPCista faz, na cláusula de multa, ela vai repassando lá para os fornecedores de segunda, terceira, enfim, de várias camadas e assim que tem acontecido. E aí, a pergunta que a gente sempre faz é por que que houve essa migração? Por que que antes a gente fazia esses FPCOs aqui e não só FPCOs, a gente fazia VLCC, a gente fez vários navios para Transpetro e a gente tinha então essa indústria naval de grande porte aqui no Brasil e por que que a gente migrou e está fazendo esses FPCOs lá fora? É um problema da capacidade da indústria? Aí eu até aproveito para responder uma outra pergunta sua, como é que estão os certificados de conta local? Hoje, por exemplo, uma empresa como a WEG, que é uma empresa nacional, não é fluminense, eu tenho dificuldade de falar que eu sou fluminense porque eu sou flamenguista, na verdade, mas não é aqui do estado do Rio de Janeiro. Ela está no mundo inteiro, enfim, ela tem, ela consegue, por exemplo, para um grupo gerador mais de 90% de conta local e são grupos geradores competitivos como eu falei que vendem para o mundo inteiro. Você tem, por exemplo, para trazer um exemplo aqui para o estado do Rio de Janeiro, você tem ali a Mecanávia, ali na Ilha da Conceição, que faz turco de baleira, que está aí, o Bassani conhece, o Amilka, o Amilka, acho que é a segunda turma de engenharia naval no Brasil, fumou junto com o meu pai em 64, a primeira turma de engenharia naval foi em 63, que era lá do, enfim, mas esses caras conseguem 100% de conta local para fazer um turco de baleira, sabe? Então, a questão não era bem a capacidade de entregar conta local, a questão também não é a capacidade técnica, já falamos aí da Progremar, que é uma empresa de projetos gigantesco que hoje está parada, que fazia projetos não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Você tem hoje quatro universidades federais de engenharia naval no país, você tem aqui no Rio, você tem em São Paulo, que é estadual, você tem uma em Pernambuco e uma no Pará. Fora, cursos de tecnólogos que você tem aqui em Campos, no norte do estado do Rio, você tem em Jaú, você tem em Manaus, você tem em Itajaí, então você tem mão de obra qualificada, você tem empresas qualificadas, mas eu acho assim que às vezes no país a gente acaba um pouco errando no diagnóstico e aí a gente acaba tomando soluções que às vezes não se sustentam. Então, são duas coisas que a gente tem que ter em mente também. qual é a vocação do nosso estado, falando mais especificamente aqui para o estado do Rio de Janeiro, e aí estão falando ainda de construção naval, porque a construção naval é muito ampla. Você tem, já falou aqui, um cluster para apoio offshore ali em Itajaí, com vários estaleiros que funcionam muito bem, mas você também tem um cluster em Belém que também está funcionando bem com vários estaleiros para navegação interior, produzindo barcaça, empurrador, a vela, quer dizer. E aqui você acabou no Rio, focando nesses estaleiros de maiores portas, também acabou construindo alguns estaleiros ali no Nordeste. Só que tem um estudo, se não me engano, do Cinaval que mostra que quando você abate, eles pegaram, porque eles construíram vários navios aqui na época, primeiro para a Fronap, depois Transpetro, mas também acabaram construindo uma série de navios para Chevron, se não me engano, e quando você pega, e esse navio estava antes de repeto e tudo mais, então, quando você pega esses navios e compara com os custos dos navios ali fora, batendo os impostos e tudo mais, a gente também fica com um custo bastante competitivo. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente, nesse mesmo momento que a gente está discutindo aqui alguma forma de retomada, revitalização da indústria naval fluminense, a gente tem um projeto de discussão no país chamado BR do Mar, que vai mudar significativamente a 9432 e a 10893, essas duas leis, tanto do AFREM, do Funeralia Mercante, quanto de afretamento também. Do jeito que está ali, quando mudar, você vai poder trazer as embarcações lá de fora. Essa é uma discussão que eu tive com o pessoal do Minfra, com o Dino, que você conhece bem também, e até a Sobenda propôs algumas modificações na BR do Mar para incluir cláusulas de conteúdo local. Você já tem ali o conteúdo local do BNDES que te obriga, não te obriga, mas para você ter uma taxa de financiamento melhor, você tem que ter um mínimo ali de conteúdo local, mas do jeito que vai passar a BR do mar, você vai acabar facilitando um pouco para você trazer essas embarcações lá de fora. E aí vai ser muito ruim para o estado do Rio de Janeiro. Pois é, deixa eu fazer uma parte, Luiz, porque quando a gente projeta a produção do Rio, a entrada de novas plataformas nos próximos 10 anos, a gente enxerga numa posição que nem é tão otimista, eu diria até que mais moderada para pessimista, a gente enxerga aí um mercado que pode chegar a uns 80 novos barcos de apoio. Quer dizer, isso aí seria, vamos dizer assim, uma quantidade significativa de encomendas para uma indústria fluminense ou uma indústria brasileira, falando de uma forma mais ampla. eu acho que a gente não pode ameaçar isso não, sabe? Esse volume de negócio não pode ser ameaçado por um BR do Mar que não se esmere em definir embarcação de apoio e sua obrigação de construção no Brasil. Muito bom ponto, Magda. Hoje, a BR do Mar não atinge as embarcações de apoio offshore, ela vai atingir as empresas de cabotagem, mas existe sempre aquele risco de contaminação. Então, já na discussão no Congresso Nacional, a BR do Rio, que a gente está falando aí de contaminação, mas, então, sim, é um ponto. O que eu acho, sim, e aí falo eu, Luiz, não falo em nome do RBNA Consul, não falo em nome da Sobena, não falo em nome da Fina Vega, o que eu acho, eu, Luiz, é que nós temos que encontrar também não só a vocação do país, como estamos falando, mas a vocação do Estado, não tem como a gente produzir tudo e fazer todos os tipos de embarcações, isso é muito difícil você conseguir, porque não é só o estaleiro, é tudo que vem em volta. E aí a gente está com várias possibilidades no mercado agora, a gente tem a possibilidade do mercado de descomissionamento, que é uma realidade, você tem lá a convenção de Hong Kong, se eu não me engano, que elevou ali a régua para descomissionamento e desmantelamento de embarcações, a gente não vai poder mais pegar, nem usando a figura do cash buyer, levar as embarcações mais para a Índia para ela ser desmontada lá nas praias, então, antigamente o que acontecia? Por exemplo, você tem uma empresa de navegação, pegar, por exemplo, a Transpetro, o navio tem lá uma vida útil dele, vamos dizer ali, 30 anos, um petroleiro, chega uma hora e ele vai ficando obsoleto, seja por causa da tecnologia, não tem mais caixa do grupo, não atende a UMA 90, tudo mais, seja porque, simplesmente, quando você faz ali o fluxo de caixa descontado, você já chegou ali até onde ele podia te dar retorno, e você tem que se desfazer daquela embarcação. O que as empresas de navegação faziam? Elas vendiam essa embarcação para o cash buyer, que é tipo o atravessador, e ele levava essa embarcação para a Índia e chegava lá, encostava numa praia, e a embarcação era desmantelada. Essa convenção proíbe isso. O armador original, ele que vai ser responsabilizado por aquela embarcação que está sendo desmantelada lá na Índia, no Paquistão. Isso gera uma oportunidade muito grande, por exemplo, para a gente aqui, porque você pode, porque no momento que você vai exigir uma série de requisitos ambientais, tecnológicos e até sociais para você desmontar essa embarcação, você começa a botar os estaleiros que têm custos maiores, como o nosso aqui no país, na competição. Só que para fazer isso, você tem toda uma indústria em volta, e é esse que meu ponto que eu quero chegar, você tem toda uma indústria em volta que vai ter que estar preparada também, porque você tem que dar fins àquelas partes de navio que estão sendo desmontados. Esse é um exemplo. Então, não tem como você ter um estaleiro que ele faz desmantelamento, que ele faz reparo, que ele faz construção nova, quer dizer, porque não é só ele, é todo mundo que vem em volta, sabe? E aí, essa é uma discussão também até, deputado, que tem um cluster, por isso o cluster, não adianta você pensar só no estaleiro e não pensar na equipe que vem em volta. Então, para mim, assim, e aí de novo, eu, Luiz, falando, não falo em nome nem da empresa, nem da sociedade, eu entendo que a discussão principal, a primeira discussão, o que é o carro-chefe, assim, qual é a vocação do estado? O que a gente quer fazer? A gente quer fazer embarcação de apoio offshore? Então, a gente vai ter uma infraestrutura, toda uma cadeia de fornecedores, certificadoras, empresas de projetos, tudo mais. A gente quer se dedicar a desmantelamento de embarcação? A gente vai ter uma outra pirâmica. A gente quer se dedicar à construção de navios petroleiros? A gente vai ter uma outra pirâmide. Lembrando que a gente não está sozinho, a gente tem essa questão do ICMS, todas as questões tributárias que a gente vê com os outros dados e tudo mais, mas a gente já tem ali, tem o EAS, a gente tem, enfim, não vou citar aqui, não sei, mas a gente já tem vários estaleiros que podem competir também com esses estaleiros aqui no Rio de Janeiro, sabe? Então, eu não sei, porque foi tanta pergunta, Magda, que eu não sei se eu... Luiz, algumas perguntas que a doutora Magda fez foi assim, a partir dessa certificação, estabeleceu-se a certificação, no que que, a partir disso, então, as certificadoras contribuíram para o desenvolvimento desse conteúdo local, quais bens e serviços, que o maior nível de conteúdo local tem, eu acho que essas duas são as que eu mais me recordo das perguntas, e acrescentando também um pouco, a gente vê muito na fala, por exemplo, da Petrobras, quando eu iniciei, dando lá o boa tarde de vocês, ela não defende o conteúdo local, essa é a realidade, por quê? Porque alega-se o custo Brasil, e nesse custo Brasil está aí inserido também o custo da mão de obra, ela alega atraso nas entregas, então, nessas alegações, que verdades existe nessa alegação de custo Brasil, que custo é esse, a nossa mão de obra é tão cara assim em relação à mão de obra lá fora, por quê? São duas coisas muito boas, acho que a questão do atraso e a questão do custo da embarcação da China, eu acho que tem que comparar laranja com laranja, banana com banana, sabe? Se você contrata uma embarcação na China, em sério, um navio, vamos pegar aqui um VLCC na China, você vai entrar naquela linha de produção e você não tem muito espaço para modificação daquele navio. Agora, se você contrata um navio aqui no Brasil e todo mês você tem reunião com o estaleiro e todo mês você pede para fazer alguma coisa diferente, aí realmente não tem jeito que esse navio vai atrasar, sabe? Isso aí, então, essa é uma discussão, na verdade, no setor, ela é bem quente, porque o quanto desse atraso é realmente o problema de ineficiência da infraestrutura que a gente tem aqui, assim, pegar um exemplo bobo, para ficar bem simples, mas eu passei muitos anos na Suécia e aí eu lembro que você ligava lá porque você queria instalar a internet na sua casa, a pessoa que vendia a internet falava, ó, então, terça-feira, às 10h15, eu vou estar na sua casa para instalar a internet. Terça-feira, às 10h15, o cara tocava a campainha lá e instalar a internet. Aqui você liga, o cara, olha, eu vou estar terça-feira entre 8h30 e meio-dia e ele acaba chegando lá às 4h da tarde. Quando vai? Quando vai. Isso tem um impacto na posição, porque você tem uma cadeia de suprimentos, você tem uma série de coisas, você tem carga que é roubada e tudo mais, quer dizer, você tem, isso realmente tem um impacto no cronograma, no EAP da construção. Mas o quanto também é isso e o quanto que é realmente que, olha, faz assim, muda isso aqui, isso aqui seria assim, mas agora não quero mais, tudo mais. Então, essa discussão é difícil, você teria que normalizar para depois poder comparar. A outra questão é a do custo. Lembrando que você tem ali o Fundo de Maria Mercante, que você tem todo um aparato para poder financiar essas embarcações e que você tem uma série de isenções limitárias. Então, a infraestrutura do custo que você faz lá, aquele WBS, você quebra o custo todo, você vai ver, por exemplo, que no frete o custo da embarcação em si não é tão significante, sabe? Ele acaba se diluindo bastante na construção da embarcação. Então, mesmo assim, mesmo sendo significante, o frete hoje ele é muito sensível e realmente tem custo menor lá fora do que aqui no país. Aí eu, de novo, respondo, depende, depende do tipo de embarcação que você vai fazer. Você, quer ver, você tem um estaleiro que se especializou em construir navios de estaleiro muito mais caro que na Ásia. mesmo assim, o pessoal vai construindo lá. O Bassan citou aí a nave estipe. A nave estipe ela tem esse estaleiro aqui no Brasil em Itajaí que vai muito bem, muito bem mesmo, é um benchmark para estaleiros, mas ela também tem um estaleiro nos Estados Unidos, também produzindo embarcações de apoio offshore lá em Catoff. Eu cheguei a visitá-los para ver como é que é e tudo mais e a estrutura é a mesma que a nossa. Mas então, por que as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais por esses navios? porque são navios especializados. Então, aí a gente volta de novo para a questão da vocação do país. Não tem como hoje e não tem como mesmo a gente construir um navio mais barato do que a China. A gente nunca vai construir um minerador, os navios que trabalham para Vale, por exemplo. Não tem como a gente hoje construir um navio desse mais barato do que na China. mas a gente tem sim como agregar valor nessas embarcações. E aí também tem a questão do que o Marcelo também colocou do apoio governamental. Quer dizer, até que ponto o Estado vai estar disposto a renunciar, ter uma renúncia fiscal para poder movimentar a indústria. Lembrando que o dinheiro é finito. Quando você renuncia num setor, você está onerando o outro. A gente fala muito aqui que o agro é pop, mas o agro tem uma série de renúncias que hoje a gente não desfruta. A gente fala muito do exemplo da Embraer, que a Embraer é um orgulho nacional, mas ela contou também com muitos subsídios desde o seu início até a privatização. Então, mas não tem jeito. A gente realmente tem um custo um pouco maior do que os asiáticos, mas não maior do que os europeus. a palavra está com o Marmourão para a gente fazer mais uma rodada de bate-papo. Obrigado, deputada. Dando continuidade ao que está falando e não querendo desmerecer de forma alguma o Bassani, mas Bassani, a PS não é nem a segunda, a segunda é a BRA, em termos de emissão de certificado. eu acho que a gente tem que remeter até um pouquinho antes. Quando a gente está falando dos 25% da obrigação de controle local da plataforma, não foi abordado aqui, talvez até porque o foco está muito na construção naval e que eu entendo que é de fato um setor carro-chefe, de oportunidades de retomadas, haja visto o abandono que se encontram, mas na verdade o controle local foi muito mais flexibilizado e está muito menor quando a gente está falando na hora do BID da ANP junto às operadoras concessionárias, hoje, por exemplo, no campo offshore, o controle local é 18% no global, ou seja, no todo do campo ele tem que dar 18%, sendo que tem um detalhe que na FPSO ele tem que entregar 25%, sendo que também dividido em três categorias de engenharia, construção e equipamentos que vão compor essa FPSO. Então, a discussão é um pouquinho maior, por exemplo, a gente tem casos de sucesso aqui no Rio, inclusive, não só Brasil, mas Rio, de todos os equipamentos subsia, então eu estou falando aqui de árvores de natal, de manifold, de plane, de plete, de umbilical, nós temos aqui na Pavum, na fábrica da Tecnip FMC, nós temos em Macaé, Aker, temos a OneSubC, aí sim, Taubaté, mas todos os fornecedores de equipamentos sofisticados, tecnologicamente falando, de alta remonta financeira, inclusive fornecendo para fora do Brasil, a gente hoje fornece para o Golfo do México, Costa da África, árvore de natal que é produzida e fabricada no Rio, na Pavuna. então assim, que a gente tem condições técnicas, claro que temos, as decisões, e aí assim, entendo que, pelo que acompanho da mídia, houve uma pressão das possíveis operadoras estrangeiras, na época dos leilões da ANP, que pressionaram para que o controle local fosse reduzido, para que elas então investissem no Brasil, pelo menos é o que foram divulgados na época na mídia. Então, essa flexibilização que baixou para 18% no total do campo, também traz reflexo nesse tipo de atitude. Então, o que acontece é que as operadoras estão confortáveis no atingimento da forma atual, não só no global do bloco, quando ela for prestar conta com a ANP, como também no atingimento dos 25% do Banho FPSO. Então, o que acontece? Qual a pressão que foi exercida? Isso não cabe a gente ter acesso, nem cabe a gente ver lá. Mas o que a gente pode contribuir no que tange, complementando a pergunta da deputada Magda? Na verdade, a quantidade de certificados de controle local emitidos pela gente, por todas as certificadoras, ela comprova que nós temos sim capacidade de controle local. A ANP lançou ano passado, mas ainda está atual, porque ela vai atualizando, os chamados painéis dinâmicos, que fica no próprio site da ANP, onde lá você consegue ver inclusive quais os percentuais de cada tipo de modalidade de equipamento, com gráfico dinâmico, do qual você basta mexer e trabalhar. ela lançou agora recentemente outra ferramenta também no painel dinâmico, que mostra inclusive como as concessionárias e operadoras estão reportando a parte do investimento, dos relatórios de investimento. Então, a gente tem um monte de informação e a gente sabe de fato esses exemplos que o Luiz brilhantemente colocou no sentido de capacidade de conversão, comparação de nosso preço, que de fato a gente não tem como competir com o preço de China, de Indonésia, mas que o nosso é mais barato, por exemplo, que o europeu. A gente tem, de fato, capacidade tranquilamente de fabricar módulos, tanto que são fabricados. A gente tem esses exemplos que eles citaram, a gente tem também o estaleiro EBR lá no Rio Grande que também fabrica os módulos. Inclusive, eu estou indo depois de amanhã para lá para a última visita técnica dessa construção dos módulos. Então, a gente sabe que tem essa capacidade, mas hoje, com a resolução atual, a verdade é que está confortável demais para as concessionárias atingirem o conteúdo local. E a diferença com a Fetobras é que antes ela tinha uma política de fato de não se preocupar muito com a questão de conteúdo local no sentido de tem que atingir e a partir do momento que eu atingir agora eu vou comprar tudo lá fora, ela tinha essa questão nacionalista de desenvolver aqui, gerar emprego aqui, coisa que hoje não está mais. Então, ela de fato hoje, ela simplesmente faz a matemática financeira do conteúdo local. Ela percebe que está confortável no atingimento, o resto ela vai comprar lá fora. Isso é muito claro e isso fica muito claro da gente acompanhar e ver. Então, assim, a gente tem de fato um grupo aqui que pode contribuir nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Mas acho que a questão do 25% na construção naval é importante, mas eu acho que até que cabe voltar um pouquinho e discutir até os 18% do globalizado, porque na verdade no globalizado você atinge toda a cadeia e não somente a FPSO que hoje está em voga. Na última reunião que a gente teve no comitê do conteúdo local junto com a NP, agora recente, Luiz estava presente, não lembro de ter visto o Bassani, eu vi o Luiz e o Luiz Burbon. A gente estava inclusive na espera da NP decidir, inclusive, como é que a gente vai finalizar a matemática da certificação de alguns sistemas. A gente tem várias plataformas, o Luiz mesmo falou, citou nominalmente, acho que ele está certificando atualmente, que está no banho de espera porque a gente não tem nem a fórmula matemática final para poder emitir a certificação. A gente tem, está em pleno discussão para se chegar a essa definição. Então, o que eu estou querendo dizer é que se a gente entrar no sistema da NP de controle local, a gente não vai ver uma plataforma certificada no sistema da NP, porque até hoje não tinha. então, nós temos nessa discussão exatamente nesse momento. Só que sobre a luz da resolução atual, que traz esses percentuais minimizados, ou seja, 18% quando é um campo, um bloco offshore, 50% quando ele for onshore e dentro do 18% no offshore, a FPSO contribuindo, então, com 25% separado em três níveis de engenharia, construção e equipamentos. E, certamente, é claro que aí, como não foi finalizada a certificação por parte da RBNA, no que tange às certificações dela, nem da PRA, nem de todo mundo, porque a gente não tem autorização ainda da NP para a emissão final dos certificados, mas absoluta certeza disso, todas elas vão passar sem sombra de dúvida nesse cálculo. Você tem dúvida disso, Luiz? Sem abrir números, sem abrir informações, é claro. Pode usar a palavra, Luiz, se desejar, para responder ao Omar. Não, não, a gente está em relação ao quê, Omar? Não, Diego, você acha que com os níveis mais baixos que foram flexibilizados, você acha que alguma plataforma não vai atingir os 25%? Não, eu posso, mesmo se eu soubesse isso, eu não falaria com eles, mas eu acho assim que o que eu posso dizer é que todas as empresas que a gente vem auditando, elas estão se esforçando sim ao máximo para atingir o local que elas tinham. Com todo o respeito ao Luiz, mas ele está dando um bom político, não é não? É verdade, aqui é só para contribuir aí com a fala do Omar, não contribui não, seria uma pergunta, né? Então, essa verificação do conteúdo local, já nos foi colocado, que é basicamente contado, eventualmente se faz uma checagem em loco. Então, são as empresas que na realidade definem quais os itens que entram nessa medição aí do conteúdo local, porque são valores, né? Não, na verdade, como é que é isso? Não, na verdade, a gente tem diferentes classificações, já que, assim, não seria o propósito aqui, porque aí vai ficar muito técnico, né? A explicação vai ficar muito alongada, mas basicamente seria o seguinte, nós temos modalidades de cálculo, inclusive com planilhas definidas pela NIP de forma diferente, para determinados tipos de contrato. Então, por exemplo, plataformas e módulos, nós estamos falando que é uma modalidade classificada como sistema, então tem toda uma metodologia de cálculo do que que entra, então dentro da própria resolução, você tem um anexo 2, que é a cartilha, e nessa cartilha, então, está lá tudo que tem que entrar, mas basicamente, assim, na regra atual, somatório de todos os contratos gastos para construção do sistema, então nós estamos falando desde o contrato de fornecimento de equipamento, de estrutura, de mão de obra, todos os contratos somados, a gente tem que, então, analisar e certificar. Para produtos classificados como bem, então também na resolução tem a definição no artigo terceiro, onde ela descreve o que vai ser caracterizado como bem ou como material ou como sistema, então também tem na própria resolução o que tem que se levar em conta, então, por exemplo, num produto classificado como um bem, a exemplo de uma árvore de Natal, nós temos então que certificar todos os componentes físicos da construção da árvore de Natal, então eu estou falando chapa, parafuso, porca, válvula, tubulação, cabos, a gente não vê homem máquina, homem hora, a gente não vê isso, porque subentende-se que isso está no preço de venda, então a metodologia é de uma forma, a gente tem a certificação também por mão de obra, que na ANP a gente classifica como uma MDO e aí é simplesmente custo da mão de obra estrangeira sobre o custo da mão de obra total executada, então a gente não vê assim, não é que, imaginando que um contrato são duas pessoas, um nacional e um estrangeiro, então tem 50%, não, a gente vai no valor, quanto recebe o estrangeiro, quanto recebe o brasileiro e aí faz essa matemática em cima de valores, da mesma forma, se o serviço for associado a algum equipamento, entra uma certificação chamada conjunto, então assim, a ANP tem isso muito bem já estabelecido, o mercado, como um todo, também tem muito isso bem já estabelecido, então as empresas já estão acostumadas a saberem que tipo de documento tem que enviar, então basicamente a gente precisa receber, não é só a parte contábil, a gente tem que conferir o projeto para a gente ver se no projeto, por isso que tem a parte técnica, a gente tem que ver se no projeto, visualmente lá eu estou vendo no projeto, existem três componentes, duas válvulas, uma esteira, vou dar um exemplo assim, bem grosseiro, aí na hora de eu receber a documentação, eu não vejo a esteira, então está faltando a documentação, então assim, ela acaba sendo contábil, matemática, financeira, mas ela tem muito do questionamento técnico, daí a importância inclusive de ser uma certificação de terceira parte, porque como nós não somos a primeira parte que está envolvida, nem a segunda parte, exatamente somos uns organismos de terceira parte, é que nos dá a liberdade de ao fazer análise, falar assim, está faltando tal documento, está faltando tal isso, então a gente não é só simplesmente uma pequena parte financeira, é toda uma análise técnica, que acaba sendo documental, para depois ser transformada em informação de valor, para depois virar o percentual do conteúdo local. O Luiz Matos queria também fazer uma complementação, não é isso Luiz? É, não, justamente dentro dessa parte da certificação, porque eu acho assim, talvez tenha que ter um momento diferente, assim quando falou a palavra contábil, porque realmente não é uma auditoria contábil, longe disso, existem auditorias contábil, quando você se identifica com o FPSO, ou quando você se identifica com a embarcação de apoio offshore, seja um PSV, um HTS, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o projeto da embarcação, vai olhar ali, você vai abrir o arranjo geral e você vai ver o desenho dela, vai ver quantos motores ela tem, qual é o motor principal que ela usa, que tipo de gerador, qual é o MCA, quantos propulsores ela tem, você vai dissecar a embarcação como um todo, ou uma unidade de produção, aí, quer dizer, então, por enquanto não entrou nenhuma parte contábil, depois que você tem isso, aí sim que entra a parte documental, porque como falei, é uma construção que vai levar anos, e aí o EPCista ali, ele vai ficar te alimentando com informação, e aí não é só informação de equipamentos, é informação de mão de obra também, então, por exemplo, projeto básico entra na certificação, tanto da embarcação da Prof.Shore, quanto da Prof.Shore, projeto de detalhamento entra também na construção, na organização, e você é previsto completamente ao longo dessa construção tudo, e a pessoa lá no exterior, desde a embarcação aqui no Brasil, vai ter que ir lá, vai ter que acompanhar a construção, realmente ver o que está acontecendo, para só depois emitir o certificado, tanto é que depois que você vai demorar meses até você ter o certificado, sabe? Então, só para não ficar naquela impressão, que na verdade é uma auditoria contábil, que ela é parte dessa situação, mas é só isso. E aí, Omar, já que você me provocou, só respondendo aqui, eu não fico ofendido em falar de vídeo, eu acho muito importante a figura do público, acho que por a gente humanizar a política que a gente está na situação que a gente está hoje. Não tem dúvida disso. Deixa eu trazer uma parte aqui que eu estou adorando essa discussão, mas o Omar tocou num ponto que para mim é muito caro. O que eu vi e o fruto da minha experiência é que entre o que a gente deseja e o que realmente acontece na prática tem uma camada intermediária chamada definição. E essas definições nem sempre são, vamos dizer assim, são dadas a elas as importâncias devidas. Então, quando eu perguntei, por exemplo, para o Bassani sobre a questão da definição, eu estava me referindo a isso. O que significa 25% dentro do conteúdo local? Nada sem uma definição. O que significa colocar a expressão barco de apoio na lei do mar? Na lei da... BR do mar. Nada sem uma definição. Então, meu ponto é que tudo é possível desde que a definição esteja correta. Então, chamando a atenção de vocês aqui, que sem definição nós não vamos a lugar nenhum, porque sem definição a gente cai naquela questão do ditado francês. O ditado francês diz que com uma série de senões eu consigo botar Paris dentro de uma garrafa. Então, chamando a atenção aqui, voltando ao Elmar, o Elmar trouxe um ponto que eu acho que talvez seja o mais importante de toda essa discussão do conteúdo local. Nós temos que prestar atenção nas definições das leis, das resoluções, dos decretos e tudo isso, porque, senão, de boa intenção, teremos um inferno cheio. Obrigada, doutora Magda. Antes de passar para o Bassani, que ele quer também complementar, novamente solicitar aí do deputado Valdegue Carneiro, se deseja fazer alguma pergunta. Deputada causa do programa de enfrentamento à tuberculose, infelizmente, essa doença que coloca o Rio de Janeiro no pódio negativo no Brasil, mas, por enquanto, eu fico aqui ouvindo. Ok, obrigada, deputado. Então, aí, com a palavra o Bassani. Gostei só de complementar uma coisa. Quando ela estava falando 25%, eu estava com só do FCO. O que o Omar falou, realmente, tem um todo, que eles fazem as contas totais. E quando eu comentei o negócio da parte contábil, é que no final, no final das contas, nós vamos ver, realmente, é números. 25% é número. Se tem tantos homens ou não, tantas pessoas empregadas ou não, isso nós não entramos no mérito. Foi isso que eu estava só esclarecendo. E, pelo que eu percebo, o objetivo da LERG é criação de emprego. Foi por isso que eu fiz aquele comentário. Exato. Só para deixar claro. Exato. Daí a importância dessas definições que a doutora Magda tanto frisou aqui na sua fala, assim como também o Omar Mourão. E a preocupação que nós temos da contribuição da contribuição dessa indústria, essa indústria marítima para o estado do Rio de Janeiro. E eu acho que as contribuições que todos vocês que fizeram uso da palavra, trouxeram para essa comissão foi de fundamental importância. e da mesma forma como nos trouxe um pouco mais de pontos que nós devemos parar para reflexão. Então, antes de continuar, também o Luiz Matos quer fazer uso da palavra novamente. Só porque eu acho que a gente talvez não esteja me expressando bem. Então, voltando aqui, Magda, para definições. Existem realmente algumas coisas que são, sim, definidas, sabe? E aí, acho que até já foi pincelado aqui, certificação de bem, de sistema e tudo mais. Quando a gente faz, então, por exemplo, primeira coisa, a NP, ela vai ter lá a cartilha e ela vai definir metodologias diferentes para nomenclaturas diferentes. Então, se você tem um sistema, você usa uma metodologia, se você tem um bem, um material, ou até um serviço, vai usar uma outra metodologia. Na questão de um ardo de Natal, que é um bem, ou como a gente já falou aqui, no turco de balieira, ou no grupo gerador, tudo isso é bem e realmente a gente não vai verificar a mão de obra, não vai verificar nada, a gente vai verificar os componentes estrangeiros a bater do preço total e você tem ali a diferença e o controle local. Mas quando a gente fala de certificação de sistemas, e aí sistemas são os FPSOs, são os módulos e são as embarcações de apoio offshore, nessa, você vai ter uma certificação mais abrangente que vai incluir mão de obra e vai incluir projeto. Entendeu? Só para a gente também acabar aqui, talvez, por isso que eu acho que talvez não me expressei bem, para a gente acabar cometendo uma injustiça. Então, hoje, realmente, quando você fala de certificar uma válvula, você vai pegar lá o volante da válvula importado, você abate esse volante da válvula em custo, concordo com o Bassani, no final é tudo custo, o peso é custo, e você vê o quanto é local. Mas, gente, não vai funcionar assim quando a gente for certificar uma embarcação. A embarcação, a gente vai ver ali a mão de obra, quantos brasileiros estavam envolvidos naquela construção da embarcação vai influenciar o quanto é local. Se o projeto foi feito no Brasil com engenheiros navais, mecânicos brasileiros, vai influenciar o quanto é local. Eu não estou aqui como advogado da indústria, não, nem das concessionárias, nem ninguém. Eu só estou assim, para a gente, está todo mundo no mesmo parâmetro, sabe? Então, existe, sim, algumas definições, mas eu concordo, Magda, algumas definições, talvez você tenha que ir além e se aprofundar mais, mas só para a gente não ficar com aquela impressão de que está muito tudo no cinza, sabe? E que não está, porque, na verdade, a NB vem fazendo várias audiências públicas, até com a Magda à frente, como diretora-geral, que fez um trabalho muito bacana lá. Enfim, então, a coisa está acontecendo, sabe? Só não queria deixar isso passar, deputada. É certo. Assim, para finalizar, para a gente encerrar às 16 horas, só uma última perguntinha, não sei qual vocês que vão responder. a gente sabe que existe aí o descumprimento do conteúdo local, que já é mínimo, e ainda assim existe esse descumprimento. Qual o tamanho desse descumprimento? Por que vocês percebem esse descumprimento? O que causa esse fator aí das empresas não observarem na íntegra esse percentual que já é tão pequeno? quem poderia estar respondendo aí? Luiz, se habilita? Ou é o Mar? Posso responder. Posso falar também, depois, sem problema algum. Está bem, então, primeiro aí o Luiz. Não, o que eu acho é o seguinte, o compromisso de conta local, na verdade, ele não é dos fornecedores, e o compromisso é das concessionárias. É uma contrapartida que elas têm que ter. Por isso que é uma concessão, enfim, eu acho que é um sistema que faz muito sentido. Você assina o contrário de concessão, você é Estado, representando o povo brasileiro, e você pede algumas contrapartidas. Você tem a contrapartida do conta local, você tem a contrapartida do P&D, que é a famosa cláusula do P&D. Até o Amar estava falando do Parque Tecnológico aqui no Rio de Janeiro, muito graças à cláusula do P&D. Se hoje a gente tem, se a gente é referência no sub-si, é graças à cláusula do P&D. Então, o que demonstra é que realmente você precisa... A gente confunde muito, deputado, às vezes, Estado mínimo com Estado ausente. É importante a presença do Estado na hora de fazer as diretrizes macroeconômicas não só do país, como do Estado também. Então, o conta local é uma delas. As concessionárias realmente tiveram dificuldade em atingir alguns marcos do conta local. O conta local é realmente muito maior do que ele é hoje. Então, essas dificuldades aconteceram mais no passado. Hoje a gente não vê muito. E o que a gente está vendo agora é um outro movimento que a gente tem agora no TAC de conta local, que vai transformar, justamente transformar essas multas do passado, quando o conta local era maior e a gente não conseguia atingir, em novos investimentos aqui na indústria de óleo e gás. Então, a pergunta é por que não se atinge o conta local? Eu acho que talvez é porque não se atingia antes o conta local, sabe? Porque hoje a gente está sim conseguindo atingir. Mas eu passo para o Omar e para o Bassani também complementarem. uma palavra para o Omar. Obrigado, deputada Sérgio. Obrigado, Luiz. Na verdade, o fato é verdadeiramente esse mesmo. Vou complementar a fala que o Luiz colocou de novo, aliás, como sempre, de forma simples, bem precisa, bem objetiva. O que acontece é a fiscalização da ANP para fins de apuração se teve ou não atingimento no contorno local, ela ocorre em fases. Então, a ANP, ela não pode efetuar uma aferição de multa numa operadora concessionária antes de terminar em fases. Então, o que aconteceu é que no início, nas primeiras rodadas, você tinha uma exigência contratual de contorno local alto e como contorno local nas primeiras rodadas de petróleo decidiam quem ganhava o BID do bloco, as concessionárias operadoras optavam no momento do BID em subir o nível na preocupação de ganhar aquele bloco a concessão e depois tentar atingir ou não. E a verdade é que ninguém muito levava a sério no Brasil se ia ter multa ou não do atingimento. Isso só foi levado a sério quando a Petrobras levou a primeira multa na primeira fiscalização. E aí, todo mundo abriu o olho e entendeu que o jogo seria diferente. ao longo do tempo isso então começou a ser ajustado conforme iam tendo as auditorias da ANP. Então, hoje, por exemplo, nós ainda temos blocos em pleno funcionamento que ainda são da rodada dois, que nem certificação é, é por declaração. Então, a gente está certificando ainda blocos que são anteriores, que ainda não foram finalizados uma boa parte. Então, hoje nós temos vários concessões mais recentes, mas que ainda não foram fiscalizadas. tudo que é de partilha, rodadas recentes, elas só serão fiscalizadas pela ANP daqui a cinco, dez anos. É a regra atual. Então, na verdade, o atingimento do controle do local que hoje está mais, eu diria que não é acessível, mas está mais realista, vamos dizer assim, está mais fácil do atingimento, eles só vão se mostrar esse reflexo daqui a cinco anos, quando a gente vai começar a ter o resultado da apuração de ter multa ou não ter multa por parte da ANP. Então, é simples isso. Antes, as próprias concessionárias no BID tinham que dar percentuais de conteúdo local separados por linha. Então, lá no início, você tinha concessionária que era multada no serviço de perfuração, mas não era em broca, ou vice-versa, era multada porque não atingia em broca, mas não era em perfuração, o que é meio que sem sentido. Então, isso veio ao longo do tempo sendo ajustado. Então, o fato de você ter lá no início maior quantidade de multa foi muito em reflexo disso. É um resultado da política que foi implementada lá no início que muita gente não levou, a verdade é essa, muita gente, que eu estou falando muita gente, operadora, concessionária, não levaram muito a sério, tanto que houve uma pressão enorme de uma série de pedidos de waiver com justificativas que não tinham justificativas, mas eram tentativas jurídicas de ficar empurrando isso e o resultado é que hoje foi flexibilizado até para, no sentido de que quando houver a fiscalização, certamente esse nível de não atingimento vai ser muito menor, beirando a zero. Então, hoje você vê, a gente percebe isso, todas as operadoras, com uma seriedade muito maior, hoje todas têm departamento de conteúdo local, têm responsável de conteúdo local, coisa que na outra hora não existia, então você não tinha com quem conversar, você não tinha tecnicamente com quem discutir, então, isso é um processo de evolução, então, eu vejo muito um pouquinho por aí. Então, de certa forma, isso que você está informando responde um pouco da pergunta que a doutora Magda tinha feito, no que que a criação das certificadoras nesse processo, o ingresso das certificadoras nesse processo todo de verificação do conteúdo local contribuiu para essa política, então, parte disso é a criação dessa responsabilidade maior pelas próprias operadoras, sem dúvida, já visto a quantidade de capacidade técnica que nós estamos presentes aqui, basicamente, estamos nós três só falando, eu estou falando Bassan, NSG, o Luiz, a RBNA e eu, mas é claro que as outras certificadoras presentes e as que nem estão presentes, a gente tem um nível de conhecimento técnico, de responsáveis técnicos que dê uma base mais robusta para a própria NP, se não existíssemos as certificadoras de terceira parte, claro que o sistema ia ficar mais frágil, teriam poucas pessoas para operacionalizar dentro da própria NP, então, assim, tudo isso nosso foi no sentido de contribuir, agora, as políticas elas devem ser revisadas e são revisadas, mas elas flutuam, claro, que de acordo com a política do governo, com interesses superiores, então, isso tudo é que a gente tem e a gente não tem esse, muito menos o poder, mas eu digo, a gente não tem essa influência, o que a gente pode fazer são momentos como esse, de contribuir, passando as nossas informações, experiências e visões para que vocês que, na verdade, fazem a política acontecer, possam tomar mais bases de informações, não distante do que a gente vê na nossa realidade. Uma coisa que eu sou testemunha é que, quando eu saí da INP, a agência tinha um conjunto de informações, de dados e informações provenientes dessas certificações de terceira parte, que mostrava exatamente quanto de conteúdo local era possível ter num barco de apoio, numa instalação sob si e até mesmo numa, numa, na construção de um módulo. O que era mais raro e que eu só vi um até o momento em que eu saí, foi certificação de sonda de perfuração. Até então, até o momento que eu deixei a INP, eu só tinha conhecimento de uma certificação de sonda de perfuração que tinha até conteúdo local e que, de uma certa forma curiosa, vamos dizer assim, não era a que era mais usada. Apesar de ter um conteúdo local elevado. Então, aqui, só para fazer esse registro, eu acho que as certificadoras de terceira parte trouxeram uma possibilidade de contribuição inestimável, mas só será inestimável se for usado para a construção de leis e regulamentos. Com toda certeza, doutora Magda. Eu acho que, inclusive, vou aqui fazer essa proposta para os participantes, que eu acho que é interessante, eu acho que vocês são profissionais que atuam nessa área da engenharia naval dentro dessa indústria já de muitos anos. O Bassani aqui, que está pedindo para fazer uso da palavra, então, já de longa data um ator dentro dessa indústria. Eu acho que vocês poderiam construir sugestões para que a gente também possa inserir nos nossos trabalhos. Quando foi falado aqui na BR do Mar, a comissão encaminhou a partir de uma reunião que nós fizemos com o senador Nelcio Trade, que é o relator da BR do Mar, sugestões para a comissão avaliar e refletir, assim como também como decorrência da nossa reunião, o Sinaval também encaminhou sugestões justamente com essa preocupação de se abrir e não ter o cuidado de estabelecer um conteúdo nacional para a questão da cabotagem no Brasil e esses navios serem trazidos do exterior para cá. Então, eu acho que vocês têm muito a contribuir com essa questão e saber de vocês também depois, por final, qual seria o percentual ideal para a gente gerar emprego, que é isso que a gente quer. Com a palavra o Bassani. Só queria acrescentar o seguinte, o Omar falou do interesse do pessoal realmente atingir o conteúdo local. Como falei para vocês, também trabalhei lá dez anos fazendo consultoria para Petrobras e lá nós também fazíamos muitas avaliações que poderia ser nacional, que poderia ser importado, chegarmos ali a uma conclusão. Eu ajudei muito eles lá nisso. Em vários empreendimentos, em várias plataformas, como análise de risco, se iríamos atingir ou não iríamos atingir, iríamos atingir o prazo, não iríamos atingir e outras coisas mais. Lá, pelo menos, eu posso dar meu testemunho, havia uma preocupação em atingir o conteúdo local. pessoal. Inclusive, tínhamos, às vezes, com os construtores, algumas discussões bastante acaloradas. Vou entrar aqui em detalhe, que seria antiético, mas tinha essa coisa. De um tempo para cá, não tem mais feito esse tipo de trabalho, então, eu não sei como estão as coisas lá dentro, dentro da nova política de governo dentro da Petrobras, pelo menos dentro da Petrobras. A gente tem que lembrar que não é só a Petrobras que explora petróleo no Brasil. Tem as outras empresas, as empresas estrangeiras, que elas também têm que contê-lo. E isso não é... E aquele negócio com o Marflores, botar uns índices muito altos para ganhar o campo. No caso, as petrobras que estavam entrando lá no... O comandante Marcos, estavam entrando lá na concorrência. Botavam 60% de conteúdo local. Realmente. Por que eles faziam isso? Para ter um desembolso menor na hora do pagamento do campo. Porque esse conteúdo não é de graça. Aquilo ali tinha um... Tem um valor em dinheiro, aquilo ali. Então, quando você joga aquele conteúdo, você poderia até dar um dinheiro a menos, alguns milhões de dólares a menos, e ter um conteúdo local mais alto. E eles também achavam realmente aquilo... Talvez ele pensou que não iam ser cobrado, aquele negócio, mas no final era que nem Brasil. Depois a gente conversa. Não, não é bem assim. Ô, Marcos, você tocou num... As lutas é brabo, né? Você tocou num ponto interessante, porque eu mesma cheguei a ouvir em licitações diversas da ANP o seguinte. Quando você abordava uma empresa e dizia, olha, você ofertou algo grande demais que você sabe que não vai ser cumprido. Chegamos até a empresa ofertando 100% a ponto da ANP ter que impor um limite. Os 85% de limite apareceram depois que algumas empresas ofertaram 100%. 85% é impossível, né? Pois é. Mas 100% então é que é mais impossível ainda. Pois é. E não foram só as estrangeiras, não, tá? Então, o que aconteceu e eu ouvi de um CEO brasileiro, né? Ele disse assim, Magda, o bloco mais caro é o bloco perdido, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o bônus em duas etapas. Eu vou pagar o bônus à vista como bônus de assinatura mesmo e a segunda parte do bônus eu pago mais adiante como multa de conteúdo local. Bom, isso eu ouvi, ninguém me contou, tá? Só que quando chega a hora de apurar a multa, aquele CEO que decidiu isso não está mais lá, né? E aí começa toda essa discussão, vamos dizer assim, infrutífera para o Estado brasileiro, né? Exatamente. É isso. Exatamente isso que você falou. uma discussão infrutífera, eles vêm alegar que nós é que não temos condições de fazer o conteúdo local e o que não é verdade. Nós temos que chegar a um número. Eu acho, geralmente, eu tenho um número assim, parece que é um número pelo menos para os FBSOs, assim, até para as próprias embarcações de apoio, aquele número 40%, né? Não é um número difícil de ser atingido. Agora, precisa de dedicação, né? Para isso. é importante que eles queiram atingir, porque a indústria do petróleo é muito, é muito, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, se ele pagar essa multa, ele é um dos barris de petróleo, ele tem de volta, né? Aquela, a gente já falou da responsabilidade social. Preciso, né? Preciso. De todos, né? Talvez o americano e o europeu tenha mais responsabilidade social do que nós aqui. Não sei, de repente, até aliviando, de repente, eu falar isso, mas nós temos que ter um pouquinho mais de responsabilidade social, né? Eu acho que está faltando um pouco isso, talvez. Obrigada aí, Bassani, pela sua ajuda. Eu sou um pouco nacionalista demais, então, eu, às vezes, me excedo nas coisas, o Omar sabe disso, na época, que foi meu professor na pós-graduação, conhece muito bem, também trabalhou conosco lá na NSG, numa época, lá, antes de ir para onde ele está. Ele sabe que é comigo... Eu sou meio rígido em certas coisas, desculpe. Tá certo. Eu vou dar agora a palavra para o Luiz para a gente encerrar, tá, Luiz? Porque já vamos para duas horas aí de reunião e, com toda certeza, essa foi uma das reuniões mais interessantes. Eu acho que a doutora Magda vai concordar comigo aí, né? Mas, para você encerrar e a gente finalizar. Não, super rápido eu vou para você, deputada. Só para dizer que o local não é uma jabuticaba. A gente falou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem uma lei chamada Jones Act, que já existe há anos, onde você, para operar lá, você tem que construir lá, tem que ser armador de lá, projeto, classificadora, certificadora, todo mundo tem que ser americanos, empresas estabelecidas nos Estados Unidos e isso há anos salvou a indústria deles. a lei ainda vai além do Jones Act, depois de 30 anos, a embarcação tem que ser descartada, ela não pode mais ser utilizada nos Estados Unidos e ela tem que ir embora para você poder justamente fomentar a construção naval. O Paraguai, ele não tem nenhuma lei de proteção, não tem controle local, não tem 9432, não tem nada. o que acontece com essas barcaças lá do Mississippi que vão ficando velhas? Elas vão todas para o Paraguai, o Paraguai hoje não tem construção naval e vive de operar embarcações obsoletas americanas. Então, só para reforçar que a gente não está falando de aboticávara e a importância de a gente ter uma política de Estado para defender a política naval. Só para isso. Atendo, deputada. É isso aí, você falou tudo, a gente precisa olhar mais pelo nosso Brasil, pelo nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço aí a participação do Luiz Matos, que é da RBNA, a Pâmela e o Igor da SGS, que acompanharam também toda a reunião, Luiz Alfonso e o Bassani, que teve aí uma ativa participação da NSG Consultoria, o senhor Eumar Mourão, também com a grande contribuição, professor de todos nós aí, e o Rodrigo Leal e a Leila, da BRA Certificadora, e também do Rafael Deveza, que é da ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria LA. Sem sombra de dúvida, essa foi uma reunião muito interessante. Esse tema é um tema complexo, mas que também desperta de todos nós o desejo de aprofundar cada vez mais essa questão, porque é uma preocupação, inclusive, de vocês que trabalham nessa certificação, que haja um efetivo desenvolvimento partindo dessa indústria, principalmente aí, a gente fala do estado do Rio de Janeiro, mas a gente pensa também no Brasil como um todo, porque já gerou empregos do Brasil afora, e agradeço, assim, muitíssimo a participação de vocês, contribuíram muito, e fica aqui também, né, o encaminhamento e já à disposição dessa comissão, para estar recebendo de vocês também sugestões, existe um projeto de lei, né, que trata do conteúdo local tramitando no Congresso Nacional, eu acho que é importante que a gente também participe dessa discussão com sugestões, com ideias, com a experiência de que no dia a dia lida com o setor, como vocês, né, agradecer aí a participação da doutora Magda, que muito também contribuiu para essa reunião, né, as assessorias, né, o deputado Valdeck, que, como sempre, né, ele está envolvido em várias questões, a sua participação também, deputado, se quiser dar o seu boa tarde, né, para a gente poder encerrar. Deputada Célia, obrigado, pessoal, acho que o Luiz fez agora um fechamento importantíssimo, né, impecável, né, se o Estado brasileiro não cuidar de se proteger, de proteger as suas atividades econômicas, proteger suas iniciativas estratégicas, quem vai fazer isso por nós? Então, a gente precisa, de fato, de uma agenda de Estado, de políticas públicas duradouras, de longo prazo, que protejam essas atividades econômicas, sem secretarismo, sem xenofobia, mas levando em conta o nosso potencial, as nossas possibilidades, e o que nós já fizemos nesse setor, que não foi pouco. Obrigada, deputado Valdeck. Então, uma boa tarde a todos, né, e a todas que participaram conosco nessa importantíssima reunião, fica aí no aguardo das sugestões de todos vocês, e já vou, então, seguindo para o encerramento da nossa reunião, nada mais havendo a tratar, gostaria de, mais uma vez, agradecer a preciosa participação de todos, está encerrada a nossa reunião ordinária, uma boa tarde a todos, e a todas. Obrigada.